Dia histórico para São Caetano do Sul. Nesta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, marca o momento de que onde a população começa a ter a famosa luz no fim do túnel, pois foi iniciada a vacinação contra o coronavírus no município. Neste primeiro momento será para os profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente do combate à pandemia. O auxiliar de enfermagem Felipe Maciel foi o primeiro a ser imunizado no município e relatou um momento emocionante em um dos atendimentos que realizou na linha de frente contra o coronavírus neste quase um ano de pandemia, além da importância de ser imunizado. O ABC do ABC também falou com a secretária de saúde do município, doutora Regina Maura, que foi quem aplicou a primeira dose do imunizante no auxiliar Felipe. Falamos também com o deputado estadual Tiago Auricchio e com o prefeito em exercício Tite Campanella. Confira. Então, na verdade, acho que essa é a parte mais emocionante da profissão e de estar nessa pandemia. Esse paciente, inclusive, ele morava aqui na rua São Paulo, bem aqui perto, e ele tem uma sapataria aqui na rua. Então ele internou na UTI geral, até então não tinha descoberto o Covid, descobriu o Covid e foi para a nossa UTI. E uns dois plantões ele pediu para que ele pudesse falar com a mulher, ver a mulher. Mas a gente sabe que é limitado esse negócio de visita e o parente não pode estar entrando para visitar. E aí eu peguei o meu celular, fiz uma videochamada e eles conversaram, bateram papo, mataram saudade, enfim. E passou acho que quatro dias e ele foi a óbito. Então, assim, é muito triste pela notícia, porque a gente quer que o paciente saia bem, na verdade. Mas, infelizmente, ele não conseguiu se recuperar e, infelizmente, foi a óbito. E eu tenho contato com a mulher até hoje. Então, se emocionar, a gente se emociona todos os dias. E muitas vezes a gente tem que agir com a razão, porque se a gente for agir com o coração, a gente não trabalha na profissão que a gente está. Mas eu tenho muito orgulho disso. Tenho orgulho da profissão, tenho gratidão imensa por todos os que estão envolvidos, desde a chefia até a gente técnico, auxiliares, enfermeiros. Tenho uma estrutura imensa, disso a gente não pode falar, nunca falta material e é muito gratificante, de verdade. Pega o número e liga para um familiar, ou para a avó, ou para a mulher, para quem for. Então, acho que isso é a maior gratidão que a gente tem. Então, assim, foi difícil? Muito. Um tempo muito difícil. A gente teve que preparar muito bem o psicológico, que a gente não sabia o que vinha, a gente não sabia o que esperava, o que ia acontecer. A gente estava cuidando de uma coisa que a gente não vê. É uma vitória, né? Apesar de ainda existir muitas pessoas que são contra a vacina, que são contra o que estão dizendo, enfim. Mas eu acho que é uma vitória. Uma vitória nossa, profissional, que está na linha de frente. E eu acho que do país, né? Vamos tomar e esperamos que o país todo tome, que as pessoas voltem à sua vida normal, que tinham antes, e que a gente possa ver um resultado grande e menos morte. O que a gente deseja. Secretária, qual a importância de iniciar a vacinação aqui hoje e como foi receber essa vacina no dia de hoje? Bom, é um dia para nós histórico, uma expectativa muito grande para que a gente possa vacinar os profissionais que estão na linha de frente do combate ao Covid. Profissionais que estão nas UTIs, nos gripários, no atendimento de emergência, no pronto-socorro, na UPA, e que estão correndo risco no dia a dia, todos os dias, né? Muitos já adoeceram, muitos já tiveram a doença, mas muitos ainda não pegaram, estão se protegendo, mas correndo risco. A infecção está numa fase, a pandemia está numa fase avançada, está grande número de novos casos, um alto número de óbitos ocorrendo novamente, né? Essa segunda onda, ela está muito pior do que a primeira onda, nós estamos observando muitos jovens acometidos da doença e com um quadro muito grave, prolongado de doença, os hospitais lotando, então é um grande alento a gente já receber essas doses para os profissionais e esperamos que em breve venham as doses para a população, especialmente a população mais idosa que está dentro de casa, está assustada, está preocupada e precisa voltar a viver, afinal eles não sabem quanto tempo ainda tem de vida e precisam ter uma vida pelo menos próxima do normal, né? São Caetano, tem quantos profissionais entre públicos e privados Entre público e privado são 11 mil e 700, quase praticamente 12 mil habitantes, né? Moradores que são profissionais de saúde ou que trabalham fora daqui e moram aqui ou que vêm de fora e trabalham aqui dentro. São médicos e enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, recepcionistas, faxineiros, motoristas, cozinheiros, nutricionistas, enfim, toda a população que trabalha dentro do hospital servindo de alguma maneira os pacientes que internam nos hospitais ou que se socorrem das ambulatórias, das unidades de saúde, todas as unidades de saúde. que não se tem ainda uma previsão para mais chegada de doses, né? Mas o governo do estado já entrou em contato, já deu uma previsão. O que a gente sabe é que essas doses, a gente vai receber a segunda dose para essas pessoas, para essas 4.800 pessoas que a gente recebeu hoje, nós vamos receber a segunda dose delas também. A gente espera que até o final do mês a gente receba um outro lote para outras pessoas para completar essas 12 mil pessoas que a gente tem como o público focal de trabalhadores da área da saúde. Estamos fazendo uma parte de um estudo do Google sobre a desinformação que está acontecendo em razão dessa vacina. Certo. Nós conversamos com vários grupos de especialistas e eles afirmaram que essa fase agora é a terceira fase de teste, que não se sabe ainda como que vai ser a reação e a expectativa é muito alta. Como a senhora encara isso? Bem, eu acho que a gente já tem uma boa resposta sobre a segurança da vacina. A única resposta que ainda falta é a de longo prazo sobre a imunogenicidade, quanto tempo esses anticorpos duram e a quantidade de anticorpos que se produz com a vacina, porque o tempo da fase 3 ele foi curto para se ter essa notícia, já ainda não existe essa notícia publicada. Mas, sabe-se que pelo menos quatro a seis meses se tem de proteção pelos anticorpos que são produzidos. Eu vejo assim, as fake news, as más notícias, as desinformações como um desserviço muito grande para a humanidade como um todo. Porque a humanidade precisa dessa vacina, essa pandemia ela não vai recrudescer se não for com o uso da vacina, continuidade do uso da máscara, continuidade da higiene, do distanciamento, do isolamento social, que vai continuar sendo necessário porque não tem vacina para todo mundo, não tem vacina para todas as pessoas e nem todas as pessoas vão poder tomar a vacina por vários motivos. Enfim, a gente não vai conseguir a imunidade de rebanho tão cedo. Então, nós vamos ter que continuar muito tempo ainda tomando todos os cuidados. Um dos nossos compromissos assumidos é exatamente esse de combater a desinformação. Então, existe um grupo hoje de jornalistas e especialistas que vão estar trabalhando e analisando as redes sociais, vendo tudo o que acontece para poder orientar a população. A Prefeitura de São Caetano tem alguma ação prevista para tratar essa desinformação? Nós temos uma campanha grande de marketing nas redes sociais especialmente que está em andamento e tem mais peças publicitárias saindo tanto para combater a gente não pode fazer hoje muita propaganda porque nós não temos as doses e acaba tendo uma corrida e uma expectativa muito grande enquanto nós não temos todas as doses mas a propaganda em cima da vacinação quando nós tivermos com todas as doses vai ser maciça. A previsão é a que o Estado está informando. hoje somente o Estado e a União conseguem adquirir ou ter acesso às vacinas então nós estamos amarrados nós já temos um protocolo de intenção para comprar mais doses afora que o Estado vai fornecer para os grupos prioritários nós queremos vacinar toda a população que tem segurança de receber a vacina temos o protocolo de intenções assinado e já reservamos verba para compra só basta ter a vacina na disposição Como você observa hoje São Caetano do Sul recebendo a primeira vacina e como deputado como você vê este momento? Olha acredito que não é só para São Caetano do Sul o dia de alegria e de esperança de luz no fim do túnel que a gente tem hoje sem dúvida em todo o Estado de São Paulo na região do ABC no país inteiro esse era um dia sem dúvida que a gente esperou por muito tempo e não só como deputado mas sim como ser humano como cidadão a gente fica muito feliz com esse dia Tendo alguma articulação alguma para fazer juntamente com o governo federal do Estado com o governo para saber informações sobre quando chegará mais insumos como o Tantan A notícia que a gente tem você precisa falar na Assembleia eu acho mas imagina é a informação que vocês também têm a gente não tem nenhuma informação privilegiada o que a gente acredita é que o mais rapidamente possível o Instituto do Tantan vai conseguir desenvolver as vacinas para conseguir imunizar se não toda a população mas grande parte dela O senhor vê como prejudicial para a região São Paulo Estado ou acha justo que isso seja feito em uma escala nacional? Olha como eu falei o governo do Estado acredito que vai conseguir cumprir o seu plano de imunização aqui para a sua população e também o governo federal adotando aí o planejamento que eles entendem o mais adequado eu tenho certeza que eles vão conseguir cumprir também essa imunização no nosso país o mais rápido possível acredito que não irá prejudicar o nosso Estado eu acredito que até pelo menos o primeiro semestre desse ano acho que grande parte da população já vai estar imunizada independente da vacina que seja Com todos esses problemas que estão ocorrendo de falta de matéria-prima a nova fábrica do Instituto Butantan com previsão para a entrega Como eu falei o dia de hoje é um dia de esperança de a gente ver a luz no fim do túnel e a gente tem que ter essa esperança principalmente a fé que vai dar tudo certo Não, alívio nenhum os nossos números continuam aumentando porque a gente tem a esperança de que eles diminuam no futuro breve mas ainda são números preocupantes nós estamos tendo um acréscimo de casos nós estamos tendo um acréscimo de óbitos e a gente está vendo algumas atitudes assim que podem agravar os casos como por exemplo as atividades noturnas da cidade a gente está vendo algumas algumas infrações ao decreto estadual que limita o horário de funcionamento de bares de restaurantes a gente vai ter que tomar medidas nós vamos ter que tomar algumas atitudes infelizmente a gente gostaria que as pessoas trabalhassem dentro das regras que foram estabelecidas não estamos tendo sucesso então a gente vai ter que tomar algumas medidas já a partir desse final de semana mas com preocupação a gente continua são muito pouco são muito poucas vacinas é muito pouca imunização para o número de casos que nós estamos tendo mas temos esperança que isso logo logo mude nós temos protocolo assinado com mais do que um laboratório nós temos divulgação do Butantan que foi o que nós fizemos na semana passada mas nós temos também com Janssen temos com outros laboratórios também a intenção de aquisição nós temos o dinheiro já contingenciado para isso também dentro da perspectiva que a gente tem de custo de dose a gente está trabalhando em torno de 10 milhões de reais a gente trabalha dentro dessa ótica de 18 anos até 60 nós não receberemos do governo do estado nem da união então nós teremos que comprar de 18 a 60 anos de 60 anos em diante eles vão mandar para a gente são as 43 mil doses que eles estão mandando para a gente então as 80 mil que nós estamos indo para o mercado para adquirir e nós vamos continuar insistindo nisso nós vamos continuar procurando e a gente tem esperança de conseguir uma resposta breve sobre isso mas isso depende dos laboratórios dependemos dos laboratórios a gente tem que alertar os estabelecimentos que trabalham no turno que eles tem que trabalhar até as 10 horas da noite nós não podemos porque o problema se o estabelecimento se ele trabalha sem aglomeração ele pode trabalhar até as 10 horas da noite e normal sem problema o problema é que a gente está tendo aglomeração nós estamos tendo extrapolação do horário e também estamos tendo um outro problema vocês viram na imprensa nesse último final de semana um carro que se acidentou aqui do sábado para domingo cinco passageiros estão hospitalizados na nossa rede pública são cinco leitos que eu estou alcoolizados no excesso de velocidade saíram de algum de algum boteco que tinha aqui de alguma aqui da região e estão internados aqui então leitos que eu poderia estar tratando pacientes de covid eu estou tratando pacientes que exageraram na medida na velocidade que foram um pouco inconsequentes então a gente está a gente tem que tomar essas medidas para evitar esse tipo de problema Secretaria de Segurança Pública junto com a GCM e com a Polícia Militar a Secretaria de Controle Urbano a Secretaria de Planejamento a Secretaria de Trânsito e todos eles coordenados pela chefia de gabinete do prefeito mas vai ser o que? é multa, lacração? não basicamente nós vamos estar na rua alertando que eles têm que fechar às 10 horas da noite é isso que nós vamos fazer e proibindo aqueles locais porque tem um local por exemplo que a gente passa a gente alerta a gente avisa e quando a gente vai embora eles voltam e abrem e continuam funcionando então a gente vai estar permanentemente a madrugada toda cerceando essa atividade para a gente evitar esse tipo de problema sim, já lacramos os estabelecimentos hoje já estamos tomando medidas preventivas para evitar isso que isso se repita e aí e aí Tchau.